O amor que os caras tem pelo Bolsonaro é admirável, eu acho. Porque, mano, nada faz os caras deixar de amar o cara, tá ligado? A gripe vinha, morre 600 mil pessoas, gasolina, mano, 900 mil reais, o dólar tá um trilhão de reais. Os caras amam o cara, velho. Eu queria casar com uma bolsominia, que me amasse, que nem amo o Bolsonaro. Imagina, chegar em casa, ter traído minha mina, chegar fedendo pinga, virar pra minha mina e falar, mano, gravidei outra mina. Ela fala, nossa filha tem uma irmã! Caralho, que da hora! Você vai me desculpar, mas esses caras fazem de tudo pra defender o Bolsonaro, velho, não adianta. Ela falou, a gripe vinha, os caras não, ele quer defender o emprego! Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Fala, mano, ele se misturou com o Centrão pra roubar... Obrigado.